Outra que foi, me faltou um gás, nós tínhamos que ter um pouco de gás, e a meninada tava... É, o outro machucou, o outro saiu com ceguando, e o cara que bateu fica na quadra, é foda isso. Professor, muitos lances polêmicos também na partida, teve algumas faltas aí que a arbitragem... Pelo menos ali na arquibancada apareceu que inverteu, atrapalhou um pouco no jogo? Eu não gosto de colocar a culpa na arbitragem não, acho que a gente teve chance de ir melhor no jogo, por erros nossos, mas assim, jogamos de igual pra igual, fizemos um grande jogo, tivemos alguns jogadores saindo machucados, que fizeram falta em determinados momentos do jogo, mas com a arbitragem eu acho que não, acho que a gente tem coisa pra melhorar, mas deu pra ver que vai ser uma equipe competitiva, fizemos um grande jogo em casa, infelizmente não trouxemos a vitória, e vamos continuar trabalhando firme, vai ser uma temporada que realmente eu acho que essa equipe vai dar muita alegria ainda. Apesar de, você falou competitiva, a gente já viu vários jogos do Corinthians, essa equipe empolgou a galera, muitos lances atléticos, muitos lances plásticos, como é que tá sendo lidar com essa garotada aí, vindo com esse apetite todo? É um perfil que a gente foi buscar, jovens, atléticos, com muita energia, e a gente tá realmente, cada dia que passa a gente vê que a gente acertou, junto com a diretoria, nesse remodelamento da equipe que a gente fez esse ano. Então a gente ainda sofre um pouco com a falta de trozamento, porque foi uma grande mudança, mas eu acho que no decorrer do campeonato, cada vez mais a gente vai poder apresentar um basquete de alto nível. E o que que faltou no último quarto aí, que o Corinthians caiu bastante de rendimento? Acho que foi tornovo, né? Acho que a gente tem que tentar, no final de jogo, a gente tem que ir pra sexta. A gente não pode abrir mão de ir pra sexta, então teve alguns momentos que a gente perdeu o lateral, perdemos bolas, passos errados, então nesse momento, um jogo desse nível, faz muita falta a gente ter chance de ir pra sexta. Pessoal, obrigado, até sábado. Valeu, obrigado.